E começa hoje a vacinação contra a Covid-19 para alunos do último ano de cursos da área de saúde. Pessoas com mais de 40 anos com comorbidades e profissionais de saúde com mais de 18 anos. Vamos saber todos os detalhes ao vivo com a nossa repórter Gabriela França. Gabi, parece que desta vez agora a pessoa tem que comprovar que mora na capital paulista. É isso mesmo? Bom dia. Oi César, um ótimo dia a você, uma ótima sexta-feira para todo mundo. É isso mesmo César, o objetivo é tentar impedir o chamado turismo de vacina com pessoas vindo de outras cidades onde as doses podem estar em falta. Então, a partir de agora, todos os pontos de vacinação vão exigir o comprovante de residência. Importante ressaltar, se o comprovante estiver em nome de um outro parente, é preciso comprovar o grau de parentesco, tá? E para quem já recebeu uma dose, não precisa levar esse comprovante quando for receber a segunda aplicação. Então, fica aí o lembrete para alunos do último ano de cursos da área da saúde, profissionais de saúde com mais de 18 anos e pessoas com mais de 40 anos que tenham doenças pré-existentes e que passam, então, a receber o imunizante hoje. É só procurar uma UBS aqui na capital, são 468 UBSs na cidade, também as amas ou algum megaposto aqui na cidade. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Gabi, um ótimo dia a você e a todos de São Paulo.